Os alimentos são fontes de energia e de nutrientes que o nosso corpo necessita. Porém, eles podem se transformar em um perigo se não forem escolhidos, preparados e conservados com todos os cuidados necessários de higiene. Essa nutricionista lembra que durante a pandemia da Covid-19, esses cuidados foram mais evidenciados. Porém, hoje em dia, boa parte da população tem relaxado. Com a higienização das mãos, por quê? As mãos são uma fonte de contaminação muito rápido, por quê? A gente pega numa bancada, pega no objeto, às vezes manipula um dinheiro e aí vai pegar no alimento. Então, é uma fonte de contaminação que vai contaminar muito rápido aquele alimento. Então, a gente deve ter muito cuidado. Além da higienização das mãos, há a questão da higienização dos alimentos. Um alimento mal higienizado, ele é portador e porta de entrada para inúmeros tipos de contaminações. Então, a gente tem que ter esse cuidado, tem que ter esse olhar mais crítico, tem que ter muito cuidado quanto à temperatura ambiente, porque a gente tem uma temperatura mais elevada. Então, um alimento, ele se estraga com maior facilidade nessa exposição ao calor, né? Então, a gente tem que ter cuidado para ter noção. O que é que se mantém refrigerado? O que é que se mantém congelado? O que se pode deixar em temperatura ambiente? E por quanto tempo eu tenho segurança em deixar aquele alimento sobre temperatura ambiente? Então, são cuidados primordiais que a gente deve ter, não só para quem vende alimento, mas para toda a população, inclusive no dia a dia de casa. Para evitar que os micro-organismos se espalhem e provoquem danos à saúde, medidas de higiene pessoal com os alimentos e atenção na hora da conservação devem ser tomadas. São atividades bem simples que podem fazer toda a diferença. A gente pode estar utilizando solução clorada ou hipocloreto. Se a gente não tiver hipocloreto em casa, a gente pode estar utilizando água sanitária. Então, a gente pega uma colher de sopa de água sanitária aqui e dilui para um litro de água. E a gente pega esses alimentos, coloca, emerge eles dentro da bacia com essa solução e podem estar deixando em torno de 30 minutinhos ali dentro. Após, vocês retiram, secam o alimento e depois podem estar guardando após seco dentro da geladeira. Pode ser feito com frutas, verduras, principalmente com os folhosos, alfaces, cheiro verde, couve. Depois de uma boa higienização, o outro ponto essencial é a conservação. A gente tem os frios, queijo e presunto, sendo armazenado em depósitos fechados ou cobertos, pode ser com saquinhos plásticos e de forma separada. Atenção, nunca colocar, no caso, queijo e presunto junto para estar evitando contaminação. Os dois têm que estar de forma guardados, separados, em depósitos fechados e em temperatura ambiente, não, sobre refrigeração, a fim de evitar aí micro-organismos. E as carnes, elas devem ser guardadas, mantidas sobre refrigeração. Quando o alimento for ser descongelado, o ideal, ele deve ser descongelado dentro da geladeira. Nunca colocar sobre bancada, sobre pia ou descongelar dentro de água, para evitar aí uma maior refrigeração de água e infecções. E também nunca recongelar os alimentos. Então, separem em depósitos individuais porções já para o consumo, porque uma vez descongelado, não podem estar congelando novamente aqueles alimentos. E é bom lembrar que o local onde esses alimentos serão guardados merecem também um olhar especial. A gente sabe que a gente tem que higienizar a geladeira com frequência, né? Fazer uma limpeza, não só aquela que passar um paninho ali para dizer que limpou, né? A gente pode utilizar uma solução clorada, né? Que é a diluição de água potável com água sanitária, né? Para fazer a higienização por toda essa geladeira, né? E colocar os alimentos, porque eu também higienizo os alimentos, vou colocar no local que está contaminado, eu vou passar essa contaminação, né? Assim como os armários que eu estou utilizando, né? Aquele armário, será que não tem alguma presença de alguma praga? Baratas, algum tipo de inseto que esteja ali contaminando aquele local? Então, a gente tem que ter muito cuidado com os locais que a gente vai colocar também os nossos alimentos. A higiene pessoal também tem grande importância, por isso vamos deixar algumas dicas para você. Conservar as unhas sempre limpas, de preferência curtas, principalmente para manipuladores de alimentos que trabalham em restaurantes e lanchonetes. Conservar a roupa limpa, lavar os cabelos com frequência, prender os cabelos ou, se possível, usar touca para não cair os fios dos alimentos, não açoar o nariz, não espirrar ou tossir sobre os alimentos. Não preparar alimentos quando estiverem com micoses ou ferimentos nas mãos. Não usar anéis e pulseiras durante a preparação. E claro, sempre lavar as mãos corretamente.